Quanto é 40% de 80? Pegue o 80, multiplica pelo 40 e divide por 100. Cortamos dois zeros de cima com dois de baixo. Multiplica 8 vezes 4, vai dar 32 sobre 1. Vai dar 32 letra C. Deixa aquele curtida. São cinco questões que nós vamos resolver. Já vai deixando aquele gostei. Qual o número mais próximo da fração sobre 7? Tem que fazer a divisãozinha. 1 dividido por 7 vai dar zero. Colocamos a vírgula e acrescentamos um zero. Vai dar 1. Vamos ter que 1 vezes 7, 7 sobra 3. Abaixamos mais um zero aqui. Agora a vez dá o 4. 4 vezes 7, 28. Sobrou 2, queremos continuar. Colocamos um zero aqui e agora vai dar 2. 2 vezes 7, 14. Pronto, por aqui está bom. Como depois do 14 aqui da vírgula que vem um 2, se viesse um 6 estaria próximo do 0,15. Mas como veio um 2, então está mais próximo do 0,14. Deixa aquele like se você não deixou. Qual o próximo da sequência? Tem um padrão isso aqui. Olha qual é o padrão. Do 11 para se chegar no 14, nós somamos mais 3. Do 14 para chegar no 10, subtraiu 4. Do 10 para chegar no 13, somou 3. Do 13 para chegar no 9, subtraiu 4. Do 9 para o próximo, nós vamos somar mais 3. Pronto, 9 aqui, mais 3, 12, letra C. Hora daquele like se você não deu. Quanto é 5% de 1 quinto de 20? Primeiro a gente vai achar 1 quinto de 20. Pega 1 quinto e multiplica pelo 20. Aí 1 vezes 20 dá 20. Veja bem, na verdade aqui a gente vai fazer 5 vezes 1, que é 5. Então, vai ficar 20 sobre 5 e 20 sobre 5 é 4. Então, quer dizer que 1 quinto de 20 é 4. Pronto. Aí falta achar 5% de 4. Multiplica por 5 e divide por 100. 4 vezes 5 é 20. 20 sobre 100 é 0,2. Ficou aí a letra A, meu povo. Qual a área de um triângulo de 5 de base e 4 de altura? Pronto. Como que é a área de triângulo? Você pega o valor da base, que é 5. Multiplica pela altura e divide por 2. 5 vezes 4 é 20. Dividido por 2 é 10. Tá bom? Bom, você quer participar de simulados? Isso aqui é a solução de um simulado que nós resolvemos. Você pode entrar na descrição do vídeo, procurar lá nos contatos. A gente vai deixar disponível. Procure o meu contato lá. E aí a gente vai mandar para você o link para você estar participando. Tá bom? Ou ali mesmo, na área, você pode encontrar o simulado também. Dependendo da data que você estiver assistindo, a gente vai deixar disponível lá o link, que vai direto para o simulado. Não perca a sua fé, não desanime. Jesus te ama. E tem um projeto na sua vida. Não esqueça disso.